Oi, gente linda! Hoje estamos com mais um episódio de Cozinhão e teremos uma maravilhosidade que eu amo com todo o meu coração que é a lasanha de berinjela! Essa maravilhosidade aqui que eu gosto muito! Foi difícil, fofo? Não, não achei difícil. Só demora um pouquinho que tem que grelhar todas as berinjelas aí demorou um pouquinho, mas nada demais. Eu achei bem fácil. Só não gosto muito de berinjela. Ele não gosta mesmo, gente, mas eu adoro. Então eu pedi pra ele fazer este prato aqui que eu pessoalmente gosto muito. Agora vamos ver se ficou bom, né? Vamos ver aí, vamos ver como é que faz? Bora! Então vamos aos ingredientes. Eu usei duas berinjelas, 500 gramas de carne moída, eu usei patinho, mas você pode usar a carne da sua preferência, 200 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de queijo parmesão ralado, uma cebola picada, 1 tomate picado, 1 pacote de 240 gramas de molho de tomate, 3 dentes de alho amassado, manteiga, molho inglês, sal, azeite e pimenta do reino. Então, vamos ao preparo. Primeiro, eu corto as berinjelas. Eu corto as duas pontas e também uma pequena fatia de cada lado pra retirar essa primeira camada de casca. Depois, faço fatias na vertical e não muito grossas. Berinjelas já cortadas, eu coloco de molho em uma tigela com água e também coloco um prato em cima pra fazer peso e deixar as berinjelas submersas na água. Deixo lá por 15 a 20 minutos. Enquanto isso, vou preparar o molho. Primeiro, eu tempero a carne moída. Coloco pimenta do reino, sal, molho inglês. Lembrando que esses ingredientes são a gosto. Depois, misturo tudo e reservo. Em uma panela, eu coloco um pouco de azeite pra aquecer. Depois, coloco a cebola e dou uma refogada. Acrescento o alho, frito mais um pouco e acrescento a carne moída. Deixo fritar por uns 10 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescento o tomate, o molho de tomate e 200 ml de água. Misturo bem e deixo ferver por aproximadamente 5 minutinhos. Desligo o fogo e reservo. Agora, já passados aí uns 15, 20 minutos, eu retiro a água da berinjela. Eu vou secar as fatias. Você pode deixar aí no escorredor ou numa peneira pra ela escorrer bem a água, mas eu prefiro secar com um pano de prato que é mais rápido. Eu pego o pano, estico aí na pia, coloco as berinjelas até a metade e dobro o pano por cima pra secar bem dos dois lados. Faço isso com todas as berinjelas. Com as berinjelas secas, eu vou grelhar. Em uma panela já aquecida, eu coloco um pouco de manteiga e coloco as berinjelas. Deixo de 1 a 2 minutos aí de cada lado que já é o suficiente. Faço isso com todas as berinjelas. Então, berinjelas grelhadas, vamos montar a lasanha. Em uma travessa que pode levar ao forno, eu faço primeiro uma camada de molho, depois uma camada de berinjela e por cima uma camada de queijo mussarela. E repito o processo. Mais uma camada de molho, mais uma de berinjela e mais uma de mussarela. Pra finalizar, eu coloco uma última camada de molho e cubro com o parmesão ralado. Lasanha montada, eu levo ao forno. Forno já tá pré-aquecido a 200 graus, então eu deixo aí por uns 25 minutos. Eu acho que eu poderia deixar um pouco mais aí pra gratinar melhor o queijo. Mas é isso, lasanha de berinjela pronta, só a servir. Espero que tenham gostado. Gente do céu, eu me esbaldei. Comi horrores, repeti, tava maravilhoso, isso o Junão odiou. Não é a praia da eleia berinjela. Eu confesso que eu dei uma tiradinha de algumas berinjelas. Largou as berinjelas no cantinho do meu prato, vocês estão entendendo. Sacanagem. Eu comi, obviamente, porque não recuso. Agora, uma coisa que a gente também conversou antes de fazer esse cozinhão é se ia colocar a carne moída ou não no molho. A gente tava na dúvida se colocava a carne ou não. Ainda bem que ia colocar a carne, porque eu como a carne ia moída. Foi a carne que salvou a receita pra ele. Mas então, como a gente não é vegetariano, gente, a gente colocou a carne no molho. Mas dá pra tirar, né, amor? Dá pra fazer sem, né? Só fazer o molho de tomate sem a carne, tudo bem. Exatamente. Então, a gente optou por colocar a carne, mas se você não come a carne, pode tirar. No caso do Ju, ele não come a berinjela. Então, essa receita ficaria um pouco esquisita. Lasanha de berinjela, só que sem berinjela. Sem berinjela. Brincadeira, gente. Eu achei que ficou... Não. Carne moída com queijo, o que eu comi. Carne moída com queijo, no caso, exatamente. Ah, vai, amor. Mas tava gostosa. Eu achei gostosa. Eu achei muito gostosa. Eu repeti aqui. É que eu não sei, eu tenho um problema com a berinjela, acho que eu não gosto da textura dela, sabe? Tipo, não sei, não gosto. Mas, enfim, se você gosta da berinjela e se você gostou da receita, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração e fiquem bem. Tchau, 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 tchau